O que é isso, hein, Chico? Aí entra aí, tô desenvolto, olha pra mim e fala O que foi? Ei, Amanda, você tá preocupada? Que cara é essa? O que tá acontecendo? O que é isso, Chico? Mas meu Deus do céu, eu dei uma saída e não demorei nada Onde é que você foi? Eu fui fazer o que eu achei que era o meu dever Fui agradecer a sua irmã A Lígia? Foi agradecer o que a Lígia? O que a Lígia fez? A Lígia tá em casa, Chico Quem foi que falou em Lígia, Amanda? Foi a Selena que eu fui agradecer Eu não acredito que você tenha coragem de dizer amém Na minha cara Que você foi falar com aquela mulher Escuta, Amanda, a Selena salvou a minha vida E você tá querendo acabar com a minha Você tá se descontrolando, é melhor você se acalmar Eu disse, eu pedi Eu quase implorei a você pra não ir falar com essa mulher Mas o que é isso, Chico? É uma espécie de sadismo, só pode ser Você sabe muito bem o que eu sinto por aquela mulher Selena, é sua irmã Isto é um fato, ninguém pode mudar isso, Amanda E você fica falando dela como se ela fosse uma... Não foi ela quem errou, foi seu pai quem errou Não toca no nome do meu pai Pelo amor de Deus, isso daí já é doença Isso não é normal, eu não vou ficar participando disso Doença? Você acha que é doença? O que você quer? O que você quer? Você quer que eu fique amiga da Selena? É isso? Você quer que eu fique amiga da mulher que quer me roubar tudo que eu tenho? Ela quer o meu nome, ela quer o meu dinheiro, ela quer o meu pai e ela quer o meu marido Não, não, isso é um absurdo o que você está dizendo Calma, isso não tem sentido nenhum Ela não quer o mal nenhum de ninguém Ela é sua irmã e além disso ela salvou a minha vida, você não compreende? Ela salvou pra ela, tudo pra ela, porque ela tem interesse e você não percebe que ela quer você, Chico Essa sua obsessão, isso é incrível, Amanda Sabe, às vezes eu chego a pensar que você preferia que ela não tivesse chegado perto de mim Pra cuidar de mim Preferia que eu tivesse com essa maldita bala aqui dentro do meu peito me matando Perdendo meu sangue inteiro Eu acho que você preferia que eu tivesse morrido Eu preferia que eu tivesse morrido mesmo E você chama isso que você sente por mim de amor? Amor? Esse sentimento de posse, esse egoísmo, essa obsessão Você parece uma criancinha mimada, egoísta, que está com medo de perder um brinquedo, Amanda O que é isso? Por favor, me deixe em paz Eu estou muito cansado Eu preciso descansar, eu estou cansado desse egoísmo, dessas suas fantasias eloquentes Esse monte de lixo que você tem na sua cabeça Onde é que você vai? Você vai sair? Não Eu vou dormir no escritório, no sofá Boa noite Não Você tem que descansar, Chico, você ainda está doente Exatamente por isso que eu vou tentar descansar no sofá do escritório, Amanda Boa noite Não Vai para o quarto, eu durmo no escritório Quer me fazer um favor? Dorme no quarto Eu vou dormir no escritório, tá? Dorme no escritório, né? Ela, ela, ela. Ela, 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 ela. Ela, ela, ela... Bela mulher. Mulher amapa. Tchau, tchau. Tchau.